O curso reuniu 20 coordenadores técnicos da EMATER, além de representantes da Secretaria de Estado de Agricultura de Minas Gerais, Ministério da Agricultura e do Instituto Mineiro de Agropecuária. A ideia é ampliar o conhecimento dos extensionistas da empresa sobre o registro de indicação geográfica e seus benefícios. Como consultores que somos, junto aos produtores com os quais atuamos, que nós servamos dessa ponte em que, trabalhando, assessorando os produtores rurais, na melhoria desse produto, conhecendo a região, caracterizando essa região, nós levemos para o mercado um produto conhecido, de produção, de sistema de produção conhecida, de origem conhecida, o que vai gerar essa segurança ao consumidor quando ele procura por esse produto ou determinado produto. A indicação geográfica é uma identificação da origem de um produto ou serviço quando o local ou suas características tenham se tornado conhecidos pela sua origem geográfica. O registro é concedido pelo INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial. O processo parte mesmo do produtor, de uma associação de produtores. Eles conscientizam que o produto deles tem notoriedade, tem reputação, é um produto já diferenciado e bem aceito numa região, no país, procura o Ministério da Agricultura ou algum outro parceiro envolvido nos processos de indicação geográfica e a gente detona o processo. Além de preservar as tradições locais, a indicação geográfica diferencia produtos e serviços, facilitando o acesso ao mercado e o desenvolvimento regional. Há uma série de benefícios, por exemplo, na parte sanitária, boas práticas de fabricação, boas práticas de agropecuária. Aí surgem vários cursos, entre a EMAT, entre a SENAR, entre todos esses órgãos que já têm tradição nisso. Eles se organizam do ponto de vista de... eles tornam-se empresários, têm uma consciência empresarial, da parte do marketing, do comércio. Há uma série de benefícios. E o principal é a proteção da propriedade intelectual. A indicação geográfica possui duas categorias. Uma delas é a indicação de procedência. Elas são mais simples. Basta o produto ter fama, ter notoriedade. Por exemplo, quando a gente fala em cachaça, lembra de onde? Lembra de Salinas. Então, essa região ficou famosa porque ela tem um produto muito bom, um produto que tem reputação. Na denominação de origem, além de tudo isso, eles também têm que ter uma comprovação de que aquele produto é diferente pela influência dos fatores edafoclimáticos, pela influência da natureza, do clima, do relevo, da altitude, da vegetação e também o saber fazer. O saber fazer que é só deles. Minas Gerais possui nove produtos com registro de indicação geográfica. Entre eles, o café do Cerrado Mineiro, o café da região da Serra da Mantiqueira, o queijo Minas Artesanal do Serro, o queijo canastra e a cachaça de Salinas. Outros produtos do Estado estão em processo de obtenção do registro. Entre eles, o café das Matas de Minas, os queijos de Araxá e da Serra do Salitre, o azeite de Maria da Fé e a banana de Delfinópolis.